Quando a gente pensa em palestra, a gente tem que pensar em transferir para os vendedores, para todas as áreas que são ligadas à cadeia produtiva de vendas, conhecimento que possa ser aplicado no dia seguinte. O meu trabalho consiste em aumentar a produtividade com ferramentas práticas, com ideias e especialmente com a sensibilização. Porque uma palestra pode não mudar a vida de uma pessoa, mas chacoalha, anima, desperta consciência e, com seus exemplos, que são normalmente direcionados para o seu negócio, tende a transformar. Agora, conheça mais o meu trabalho conhecendo também os treinamentos e os meus modelos de educação continuada, como a academia de vendas.